A conversa lá era muito bem aberta, ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para me protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você como a sua região é região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro e como eu relatei na minha nota, eu não disse nem que sim nem que não, me afastei da mesa e fui almoçar.